E você veio de uma escola pública, prestou o concurso da AFA no terceiro ano do ensino médio e conseguiu a sua aprovação de primeira. Então isso aí é o sonho de consumo de praticamente todos os jovens que sonham em ir para a AFA, que sonham em ir para a EPICAR. Conta um pouco para a gente como foi a tua preparação, Igor, para a AFA. Quais foram os teus principais desafios, os obstáculos que você viu ali, que teve que superar. Fala um pouco para a gente sobre isso. Ali naquele momento que eu perdi a prova, foi o ponto de virada de chave, que eu realmente falei, não, agora eu vou fazer essa prova e vou passar. Só que eu ainda não tinha começado a estudar de fato. Eu falei, não, vou estudando assim, aos pouquinhos, só para passar na escola e dando uma olhada já em umas provas e tudo mais. Mas quando eu comecei mesmo, foi exatamente isso. Eu até falei com a minha mãe na época, não, eu vou, para não me desgastar até o ano que vem, eu vou ir com calma agora, porque quando virar janeiro, eu vou pegar com força. E eu lembro até que a gente foi procurar cursinho, só que o CAP, ele era, só não tinha aula à tarde, nas quinta-feiras. Então, não ia ter como eu fazer um curso preparatório. E também não tinha como pegar um professor particular, era caro, ia ficar difícil conciliar tudo. Então, eu basicamente estudei sozinho. Tive o apoio muito grande de meus professores lá do CAP. O CAP é uma escola pública, como você falou, só que os professores são excelentes. Inclusive, um deles é pai de um amigaço meu, o irmão, o Cataldo. E eles me ajudaram muito. E aí foi, cara, a técnica de concurso que é infalível. Você quer passar no concurso público? Cara, pega todas as provas anteriores e faz todas as provas anteriores. Cara, eu fiz todas as provas anteriores. Todas, todas, todas. Todas as provas anteriores da AFA eu fiz, desde, sei lá, 70 balas lá, eu fiz as provas da AFA. Então, assim, essa, acho que todo mundo já comenta um pouco disso, né? Mas, cara, porque a prova de concurso nem sempre, claro, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber fazer, você tem que saber todos os conceitos, todas as matérias, mas o jeito da prova, pegar a malícia da prova também é muito importante. Isso fez uma diferença para mim na hora do vamos ver lá, né? Legal. E uma coisa que eu gosto sempre de salientar com relação a provas anteriores é porque muitos alunos, principalmente a galera mais ansiosa, interpreta errado. Interpreta, por exemplo, ah, peraí, o tenente falou que eu tenho que fazer prova anterior, então eu nunca estudei na vida, né? Eu não sei nada, então eu vou pegar uma prova anterior da AFA e vou tentar fazer. Não é isso que, com certeza, o Igor está falando, né? Você faz as provas anteriores quando você já tem uma base bem formada, né, Igor? Exatamente. Exatamente, né? E, de novo, o CAP me deu uma base muito boa, né? Então, isso que você está falando de ter a base, eu lembro que quando eu peguei a primeira prova para fazer, eu consegui fazer metade das questões das matérias, né? Então, assim, porque justamente eu tinha essa base, né? E, exatamente o que você falou, tem que ter já feito uma base, então, pô, para para estudar todas as matérias ali, principalmente as matérias do ensino médio, né? E, pô, tenta se aprofundar bem. Cara, se você der muito gás na escola, assim, eu acho que você já consegue ter um pouco essa base, né? Mas tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse pensamento, que a maioria não tem, né? Assim, que também é super normal, que é adolescente, né? E tudo mais. Então, mas tenta dar uma boa revisada para quando você realmente começar a fazer as provas, de você ver aquilo que você tem que atratar, que é o seu calcanhar de Aquiles, né? Que na minha época, inclusive, era português, né? Inglês também, que eu não era tão bom na época, né? Então, que foi o que eu... E você se identifica isso fazendo a prova também, né? Então, eu fui fazendo as provas via... Eu era razoavelmente bom em matemática, só que tinha algumas coisas que eu não era tão bom. Então, eu fui pegando esses meus principais pontos fracos, mas também sem deixar de lado os pontos fortes, senão tu acaba esquecendo, né? E como que funcionou essa parte da tua rotina, Igor? Porque a galera pensa muito de que... Ah, quantas horas por dia você estudou, né? Eu, por exemplo, quando eu falo da minha história, né? Eu realmente abdiquei da minha vida por um ano, né? Eu me tranquei no quarto e era papiro, 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 mas de uma forma bem organizada, né? Fala um pouco da tua rotina, assim, né? Quanto tempo você estudava, o que é que você fazia, final de semana, se você tinha algum tipo de diversão e tal. Sim, cara, foi basicamente a mesma coisa que tu fez, né? Eu fiquei... Assim, não fiquei trancado os seis meses, mas eu não saía, assim, os seis meses, né? Eu até saía, mas saía muito pouco, assim, né? Tipo assim, cara, vários finais de semana eu fiquei em casa, vários feriados eu fiquei em casa estudando. Minha mãe, às vezes, ia viajar para a Saporema, né? Porque a família tem casa lá, eu ficava em casa estudando. Então, assim, tem que abdicar de muita coisa, né? Para a rotina de estudo, como eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, assim, eu meio que ia acompanhando as matérias. E as matérias que eu não ia usar e que eu, assim, eu não precisava estudar naquele momento, porque eram seis meses, né? Então, era um sprintzaço ali que eu tinha que fazer. Então, sei lá, tinha aula de espanhol, por exemplo. Eu acabava abrindo um livro de matemática e estudava. Não estou falando para vocês fazerem isso, tá bom? Não, tá bom, gente. Não façam isso se vocês acham que não vão conseguir passar também. Mas é, cada um se conhece, né? Então, tipo assim, eu também fui me testando em alguns momentos, né? Então, em algumas aulas eu acabava estudando outra matéria, mas é porque eu tinha muito pouco tempo, né? E como era uma escola pública, era normal ter greve. Então, assim, a gente era atrasado já. Então, eu tinha que pegar a matéria da escola e pegar a matéria da AFA e, enfim. Mas, basicamente, eu pegava, na minha época eram as quatro matérias, português, inglês, matemática e física. E as matérias que eu vinha, sei lá, às vezes tinha uma aula de biologia que o professor apagava a luz, botava um... Na nossa época era slide, né? Era aquele... Como é que tu fala? Projetor. É, tu projetor. Caraca, é mesmo. É. Era aquela transparência, né? Que tu pegava a canetinha e escrevia, né? Às vezes o professor, pô, ia dar aula de biologia com aquilo ali, ele quer que ninguém assista a aula, né? Apagava a luz. Aí eu pegava o nível ali de física, de matemática, português e ia estudando, né? E eu tenho até hoje a matemática de português, inclusive, tá aqui na minha frente, que um dos meus professores me deu, né? Ele falou, não, toma aí que você vai precisar e tal. E ele também me ajudou pra caramba, assim. Mas, basicamente, a minha rotina era pegar os dias da matéria no TAP, já estudar elas, os dias que não tinham as matérias, estudar elas, chegava em casa, dava uma corridinha, Porque eu sabia que ia ter o teste físico, né? Então, dava uma corridinha, botava pra casa, já estudava e ia fazendo umas questões. Assim, procurava fazer algumas questões de provas, né? Durante a noite, pra testar aquele conhecimento que eu tinha adquirido, né? E refiz também, várias vezes, a mesma prova, né? Então, eu realmente fiz muitas vezes as provas, né? Então, eu fiz todas, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Mas era basicamente isso. E você falou uma coisa interessante que eu também fiz muito, né? Que é refazer questões. Porque a galera hoje, cara, é muito apegada à quantidade. Tipo assim, cara, você quer ter um curso bom? Você fala que o curso tem 50 mil questões resolvidas, né? E aí, o cara acha que, pô, então se eu tiver esse curso, eu vou saber fazer 50 mil questões. Não, não é assim que funciona. Eu refazia várias questões, várias vezes. Então, principalmente aquelas que eu tinha muita dificuldade, né? E chega uma hora que meio que fica automático, né? Era uma... É, e assim, eu sempre gostei um pouco de desafios, assim, né? Então, aquelas questões, pô, imita, ou também procurava fazer, né? Olhando que eram os livros do ramalho de física, se não me engano, que eu tinha, então... Eu lembro que tinha uma parte de questões mais difíceis, assim. Eu pegava aquelas questões... Eu estudei pelo ramalho também. É, um, dois, três, né? Que era o laranja, o verde e o azul, eu acho. Exato. E o laranja era mecânica, o verde era... Não, acho que o azul era termodinâmica. Enfim. Cara, e quando eu conseguia fazer uma questão do IME, porra, eu... Caralho, eu sou foda, vou fazer o concurso do IME. É. Era muito massa. Era uma vitória mesmo, assim. Mas sempre gostei, assim, de também pegar uns desafios, assim, pra se testar, né? Sim. Porque... E eu lembro que isso fez uma diferençazinha na hora da prova, né? Que teve uma prova, eu lembro que na minha união teve uma prova que foi bem difícil, assim, né? E quase todo mundo errou e eu consegui acertar, né? Então, assim, eu lembro que... É importante também, né? Sentar essas questões mais difíceis, né? Com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí